Música Eu não disse que você ia quase não termem Música Eu não disse que você ia quase não termem Quebrou! Você vai semionar Eu não disse que você ia mais para você Vai! Sos joxas, noi cossos coxas! Pô, me dot, tô, me dot, tô, me Onde morre vá naникura E deixa meu corpo Quebrou em toda máscara Serão, eu disse que você ia acabar Eu disse que você ia perceber Eu disse que você ia acabar Eu não disto tá proame Mas eu não existe que você ia chegar Eu disse que você ia beber Serão, eu disse que você ia acabar Mas, quando é perder, você ia se não Vou para o affectsia E você é se não, ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL